Benito, o que que a Dona Vitória quer falar comigo? Você sabe? Ah, isso eu não sei porque ela não disse. Disse apenas que ia falar com você, né? Ô, Mariana, você já falou com a sua mãe a respeito daquele assunto? Sobre a gente sair pra jantar, né, Benito? É, eu falei sim. É... Dona Dona Ana, por favor. Será que eu posso levar a Mariana pra jantar comigo numa das cantinas da nossa família? É que eu tô querendo levá-la porque já que ela trabalha na empresa, não é bom ficar conhecendo só por isso, né? Só, olha, ó. Deixe pra um vosso, deixe. Benito? Benito, sabe o que é? É, é o seguinte, aqui na nossa família a gente não tem costume de deixar a moça sair pra jantar fora com rapaz nenhum, né? A gente teve até aqui discutindo isso em família, né? Mas você... É... Pode, pode. Você pode. Pode sim. Então vamos, né, Mariana? Já que pode, né? É, Mariana, eu, né? Dona Ana Minha Mãe, Regina, Tia Lala, todo mundo, todo mundo. Até, até o italiano lá, o Belo Cozy, pode. Ei, Benito, esse é um programa em família, é maravilhoso, vamos, em família. É... Maravilhoso programa em família. E então, meu bem, já tá pronta? Pronta? É, eu falei lá no escritório que eu passava por aqui pra te apanhar, pra gente dar uma saídinha, lembra? Ah, é mesmo, você falou. Aproveita. Aproveita, sai um pouquinho com ele, né, Bruna? É, né? Então... Cinema, teatro... Que filme você quer ver? Alô? Não sei, tem um bom passando ali, o Bala Esperança. Quem? É, um momentinho, tá? Bruna? Bruna? Hã? É pra você. Ué, quem é? Não sei não, uma voz esquisita de mulher, mas não quis dizer o nome. Será? Só? Voz esquisita de mulher. É, ué. Alô? É a Bruna que tá falando, quem é? Um minutinho. A tal dona. Obrigado, minha tia. Termina teu aperitivo lá e deixa por minha conta, hein? Alô, Bruna? Sou eu, Ciro. Escuta, eu preciso te ver. Agora. Ah, ah, sei. E como é que você pretende fazer, Silvinha? Não, não, Silvinha. Você não precisa entrar em detalhes. É só você me dizer como é que você pretende fazer. Sei. É a Silvinha, amiga da Luciane e do Reinaldo, lembra? Não, querida, eu tô ouvindo, pode dizer. Ó, Bruna, é o seguinte. Ou você vem e se encontra aqui com a Silvinha. Ou a Silvinha vai aí se encontrar com você. Quais são as suas hipóteses que você prefere? Gaúcho! Vê mais uma meia cerveja aí, Bruninho. Olha, eu vou fazer o seguinte. Pra simplificar e ser mais rápido, eu vou ainda encontrar com você. Não, não. Não, é só um papo que eu quero levar com você. Não, é sério. Mas é só um papo. Já pera a segunda hipótese? Tá. Não, tá claro. Eu vou e me explico. Eu fico te esperando aí na portaria dentro de meia hora. Você tem esse tempo todo pra falar aí com o teu pessoal. E inventar uma desculpa e me apanhar lá na portaria. Ok? Então, tchau. Obrigado. Bota na minha conta e o telefonema e também o aperitivo lá da madame, tá? Mas hoje no escritório você me pareceu tão disposta, tão animada pra gente sair e fazer um programinha. O que foi? Eu acho que esse telefonema deve ter dado dor de cabeça nela, né? Foi isso, Bruno? Mas afinal, o que essa Silvinha queria de você? Não, mamãe. Será que ela tá com problema? Coisa de família e tal. Mas não é nada sério, mamãe. Ô, amor, você não vai ficar chateado se a gente não sair hoje, vai? Não, tudo bem. Se você tá com dor de cabeça, tudo bem. Mas, bom, pelo menos a gente pode ficar aqui conversando um pouquinho, tá? É. Uma meia horinha, né? Depois eu tomo um comprimido, vou deitar. Quem sabe assim eu relaxo e melhora essa enxaqueca doida.